Olha aí família Vai nele então que nós estamos na pingou bag, nós estamos correndo Falou, falou O Buda falou que ele está no 17 só assim Vai, 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 vai pra frente, pra frente Para, 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 para Lá na rua Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Trata a pantera A outra a fura Olha a decena Vai lá, eu vou ficar aqui Tá bom? Tá bom, Bandeira Tem alguém na bandeira? Eu gritei, tem alguém na bandeira? Só tô falando que a bandeira é não Bate pro balão, você tá aí, eu não sei Não, vamos baixar o balão, vamos baixar Não, vamos baixar o balão então Opa, opa Vamos tirar ela dessa Olha a árvore aí, Dani Filma, né? Filma de lado, Jé Toma Toma Aê, GC Você deve presente pra você, GC Filma aqui Filma aí Você mora aqui? Moro Não vi carro nenhum, cara Depois eu falei, morador Ficou base de 25 Chegamos, família Eu vi o bagulho fundando, não falei nada Tô arrumando minha outra moto Não desengatar nada Não desengatar nada Se não desengatar, não desengatar nada Vou tirar a aranha Pai, vamos soltar a aranha, mas não vai errar tudo Segura pelo cabresto, segura pelo cabresto Solta a boca, solta a boca Segura pelo cabresto Segura pelo cabresto Segura pelo cabresto Vai soltar na aranha, diga Aê, Elton Ô, mano, vamos tentar descer ela Solta as borboletas Vem soltando as borboletas Cheguei no balão, hein Tenta soltar e descer ela Olha você, Elton Leandro Ô, cachorro, solta as borboletas aqui Ô, vou tentar descer ela Será que não consegue, então? Ali pra rua Onde é que passa? Sai da árvore, Dani Passa aqui, ó Ela tá cheia ainda, mano Aqui não vai estar brigando com ela Tá enxando ela, não vem, dude Não, solta a boca, viu? Vai soltar a aranha Não, eu vou soltar a aranha, mano Mas o vento vai moer lá fordinho aqui, sim, mano É que você não precisa descer ela Ela tá rolecando já Ela tá rolecando já Solta a boca Abrindo, já era Solta a boca Não dá, viu? Chegamos aqui, chegamos Porra Ô, louco É? Ó, o balão moeu no vento E mais uma turma aqui Calma aí, Gui, depois eu falo com você Vou desenrolar aqui Calma aí, Gui, depois eu falo com você Eu vou desenrolar aqui Aí já era Tá aí, mano Aí eu tô aqui pra lá no chapa Senão eu não... Mas ela tá inteira Vamos lá aí, família Toca o silêncio aí, bigodinho Toca o silêncio aí, já Corta aqui Vamos levar os guia Isso aqui não vão cortar o cabreço de boca Não, não corta o cabreço de boca lá Vamos lá Ó a tal da pigobag aí, ó Só o Gessé aí Dois caras de moto Que talvez seja até morador Ó Soltou um cabelinho Vamo lá vê-la Vamo lá, cara Vamo lá, cara Vamo lá, caramba Vamo lá, caramba Tá funcionando? Vamo lá Vamo lá Muleque, mora aqui, Gui Tá arrumando a moto Vamo lá O vento usou a brincadeira Ainda que tá no lucro Que não vai dar na chuva Tô pé da água ali Vamo lá Vamo lá A chuva aqui, ó Vamo lá 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 Vamo lá